Música É pescagem É pescagem Eu tenho pouco, to Música 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 Vai, DJ! É o último! A gente tá muito alto, né? É, tá alto, né? É, tá alto, né? Pois é, jogada tapa! Pô, mas daqui ficou uma imagem muito foda, né, mano? Parece que ela é batalha de fora, assim, mano, a gente batalhando assim. Tô vendo isso, ó. Não aparece, não é? Não é, caralho, não tá nem parado. Tumba! Coisa da hora, mano. É, não, você vem, não é, foi tudo bem, mas a gente... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Eita, caralho! Uhul! 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 Vai, boa! Vai, boa! Boa, boa, boa. Parece uma cachaça, né, gente? Já foi, já foi. É tudo. Mas é completo. É completo. Aí cinco por duas. Tristap, break, hip hop dance. Aí cinco por duas. Esse moleque é completo. É esse futuro, é ele. O que mais? É isso. Olha o irmão da equipe. Tu gravou, meu irmão? Não, tá bom. Apenas tu gravou, meu irmão? Gravei. Não, mas que bom. Não é uma má, caralho. Não é uma má, que bom. Não é uma má, que bom. Não é uma má. Não foi. Não rolou demais. Conexão faiou! Não, nem questão de errar! Eu cortei, mano! O Maurício foi o melhor! Só te diga na entrada dele, mano! O Maurício foi o melhor pra ele!